Oi amor. Oi linda. O que que aconteceu aqui nessa casa? Ué? Por quê? Por quê? Por quê? Olha essa zona, essa bagunça, nossa casa foi assaltada, é isso? Reviraram tudo? Linda, calma. Eu vou guardar tudo. Tem o quê? Tem duas camisas e uma calça aí? Seis camisetas, duas calças, três tênis no chão, luva de academia, gravata, cueca. Você tá de sacanagem, cueca? Calma amor, calma. Calma? Você tem coragem de falar calma? Meu Deus, que exagero linda. Exagero? Isso daqui? É leite fermentado de um litro, da Frutap. Olha, é tipo IA. É, mas de um litro. Agora não precisa mais fazer buraquinho na tampa pra render. Tem de um litro. É propaganda isso daqui? Mas é gostoso? Tá, mas você tomou tudo e não pode jogar no lixo. Vai cair a mão se jogar. Que saco, cara. Para de brigar. Não paro não. Até quando vai ser assim, gente? Quer saber? Você quer brigar? Eu não quero brigar. Tô fora. Dá a chave do carro aqui. Eu tô fora. Você não vai pra lugar nenhum. Volta aqui. Para, pelo amor de Deus. Cala a boca. O quê? O que aconteceu aqui nesse carro? Por quê? Por quê? Por quê? Olha essa zona. Rindo, calma. Eu vou guardar tudo. Tem o quê? Tem duas bolsas e um sapato? Isso, ó. O quê? Tem um monte de bolsa, um monte de roupa, cobertor, travesseiro, vestido, jaqueiro. Gente, olha lá, sapato, caixa de sapato, rasteirinha, vaiana, embalar de comida, mais embalar de comida. Ali é outra coisa. Comida! Tu come, hein, bicho? É que eu tenho que comer de três em três horas. Ah, ok. Mas tirar o lixo do carro é de três em três anos? Vai cair a mão se jogar. Ah, mas olha ali, ó. Tem uma caixa de ferramenta ali. Não é minha, é sua. Mas nem tem caixa de ferramenta. É caixa de maquiagem. É sua. Ai, lindo. E depois eu limpo. Limpa agora. Ai, a gente vai brigar por bagunça no carro? Que absurdo, amor. Vamos sim, pode tirar toda a bagunça do carro. Ai, amor, eu não posso. Ah, não pode? Por quê não? Porque amanhã eu vou usar o carro. Será que eu preciso usar alguma coisa que tá aí? Não, não pode? Música E aí galera, esse foi o vídeo de hoje Como tem gente bagunceira, né? Você é bagunceira ou não? Eu sou um pouco. Teu marido é também? Meu marido é menos que eu. Se fosse desse jeito ele ia apanhar? Ia apanhar, né? Se você gostou do vídeo de hoje Deixe seu like Deixe seu like aí. Hoje o YouTube tá meio bagunçado Cheio de frescura. Se você não der o like Quando tiver vídeo novo ele não te notifica Então dá um like aí pra sempre ser notificado Mas mais importante, se inscreva em nosso canal Youtube.com barra desconfinados Toda segunda tem um vídeo novo Mas também deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais. Nos ajuda a divulgar, tá bom? Se tem alguém bagunceira que você conhece Pai, mãe, tio. Principalmente namorado, marido Esposa, né? Namorada. Marca eles aí também Vai ser bom demais. E tem teu canal Também. Como é que é teu canal? Amanda Oliver Amanda Oliver. Procura aí no YouTube O canal da Amandinha aqui que sempre grava com a gente. O pessoal fala Abra um canal, abre um canal. Já abriu já Tá gravidinha e tá contando tudo. Ai gente Catarina Vinheta. Valeu. Mais uma bagunceira Pra turma Tchau. Tchau.